Ando destino trocado Deixar o tempo que passe Deixar o tempo correr Oh, tu vivo ao pé de ti Mas bem longe e tão distante Eu que ao longe pareço A tua sombra, sombra constante A tua sombra constante Sempre em redor a correr Ando cego e tenho vista Ando cego, ando cego por te crer Outros têm, tenho o teu olhar Mas pobres não o entendem Estes meus olhos que são teus olhos Estes sim o compreendam Fico alegre por te ver Quero acredites ou não Trago-te no pensamento Dentro do meu coração Outro vivo ao pé de ti Mas bem longe e tão distante Eu que ao longe pareço A tua sombra, sombra constante A tua sombra constante Sempre em redor a correr Ando cego e tenho vista Ando cego, ando cego por te crer Ando cego, ando cego por te crer A tua sombra, eo cego por te crer E a tua sombra, eo cego por te crer